Vamos então cadastrar o controle XTR1000 no MIP1000 e enviar esse cadastro para todos os dispositivos. Você vai aqui entrar com o admin, esse é o usuário de fábrica. A senha ainda é a de fábrica, de 1 a 6, aí você vai em cadastro, usuário, para voltar é só clicar em cancelar que volta, você vai em usuário, no caso, esse usuário já está cadastrado, qual o nome? E você clica em editar, se você não souber o nome do usuário, você vai em apartamento, qual é o apartamento? 11, aí aqui tem Osvaldo, Gilvânia, Rafael, Mitur, ah não, Mitur já é outro, qual que é? Pode ser o da Gil. Da Gil? É. Perdeu o controle? Aqui tem um controle cadastrado, se ela perdeu esse controle, então tem que excluir ele, porque alguém que encontra esse controle depois ele pode estar usando. Olha o José, está lá no fundo por favor, quer que eu chamo ele? Chama por favor. Pode excluir, excluir? Espera aí, deixa eu ver se ele deu. Vou dar um corte aqui, só para ter a certeza. No caso aqui, a moradora não tem certeza qual controle ela perdeu, de qual usuário. Se ela tivesse aqui certeza, a gente ia clicar em excluir, ia dar um ok nesse controle aqui. Porém, como ela não tem certeza, eu acho melhor voltar e cadastrar um novo usuário para esse apartamento. Para esse apartamento, que é usuário, vou incluir um usuário novo aqui. Vou colocar reserva. E aí, você vai ter um controle. Qual que é? Ai, você tem que ser. A minha bandeira é apenas um ponto de fora para a minha casa. Eu vou colocar um controle aqui. Eu vou estar pegando um teclado Para mostrar aqui como é A conexão aqui com o teclado externo Para dar mais agilidade aqui Coloquei aqui Reserva 11 Apartamento 11 Senha não tem Chaveiro não tem O controle eu vou pressionar O ok aqui O teclado vai ficar para depois Porque a conexão dele é antiga Então não vai rolar Esquece aí o teclado Então eu vou aqui em editar agora Esse usuário Que é o do apartamento 11 Cadê Exigir reserva Exigir reserva Eu vou incluir um controle Via MIP Então eu vou pressionar a tecla D Não é chaveiro Eu errei aqui É o controle O nosso lado de baixo Será que é USB Aí é só segurar a tecla D Controle detectado Aí aqui É só clicar ok Não tem os dados do carro Da pressão Então o controle já vai estar funcionando Então quando você aperta aqui Por exemplo Dá uma olhada aqui Não vem carro Muito obrigado Obrigado.